Você sabe o que é a exploração sexual? Se não, vem com a gente! A exploração sexual são formas silenciosas e cruéis de violência contra crianças e adolescentes. Geralmente são praticados por pessoas queridas da confiança da vítima ou por conhecidos, o que torna o problema ainda mais complexo e violado. Assim, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciado ou leva anos até que seja desvindado. Em apenas 30% dos casos há evidências físicas. A vítima carrega esse segredo por longo tempo, sofrendo de forma retirada e silenciosa. Os efeitos são desvastadores. Medo, mudanças comportamentais, baixa autoestima, insegurança e dificuldade de estabelecer vínculos afetivos são algum deles. No Brasil, o Disque 100, criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recebe, encaminha e monitora esse tipo de denúncia. Só em 2016, o serviço recebeu mais de 70 mil relatos de violência de direitos infantis, o abuso e a exploração sexual estão entre as denúncias mais frequentes. Um dos objetivos centrais dessa campanha é justamente ajudar as instituições escolares a identificar e orientar no encaminhamento das notificações das autoridades competentes. Ao mesmo tempo, pretendemos incentivar que o tema seja abordado em sala de aula, bem como junto à comunidade escolar. Junte-se a nós nessa campanha. Não se calem. Abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. O problema é nosso. Denuncie, Disque 100. Tchau. Tchau. Obrigado.